E, ministro, primeiro... Eu quero agradecer muito ao senador Omar Aziz, particularmente pela condução, por, inclusive, baixar minha bola. Não, não baixei a sua bola. Baixou, bem baixado. Não, não. Bem baixado. É a questão seguinte... Defendeu a categoria. Não, mas não é questão... Não, não. Eu acho o seguinte... Defendeu a casa do povo. O senhor foi convidado para a nossa casa e a gente tem... E foi correto. A senadora Cátia, a gente tem embates do ponto de vista político e divergência. Mas não do ponto de vista pessoal, longe. Nunca, nunca. Mas eu quero aqui agradecer, ministro, e dizer para o senhor... Eu já debati com... Eu fui da Comissão de Economia nos quatro anos que eu estou como senador. Fui governador, vice-prefeito, secretário de Segurança, secretário de Obras. Tudo que um político podia ser na vida, a não ser presidente da República, eu fui... Deus e o povo do Amazonas me abençoou com isso. Mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa da área econômica, sendo ministro da Economia, ter tanta vontade, tanto vigor para defender aquilo que ele acredita que é melhor para o Brasil. Isso daí é louvável na sua pessoa. E concordo com o senhor. Acho que a máquina, a atividade e-mail do Estado brasileiro é uma irresponsabilidade tamanha. Não se resolve o problema de saúde dentro do Ministério da Saúde, não se resolve o problema de educação. Eu acredito nisso. Dentro do Ministério da Saúde, se resolve nos municípios. É lá que está o problema. Esse custo na atividade e-mail, o custeio da atividade e-mail tem tirado muito dinheiro da atividade e-fim para que a gente faça as políticas públicas. E mais, eu estava dizendo aqui ao Esteves, dizia, os deuses, o universo conspirou a nosso favor e não nos ter dado uma educação com qualidade a nos colocar aqui nessa sala, mas conspirou contra milhões de brasileiros que vivem na zona rural, que não tiveram oportunidade, não tem assistência médica, não tem assistência odontológica, uma mulher morre de câncer de mama sem saber o que é isso, porque ela nunca teve a oportunidade de ter um mamógrafo. É essas pessoas...